Discussão entre taxistas e motoristas do Uber termina em pancadaria. Apreendidos dois menores suspeitos de praticar assaltos na maior universidade do país. Presa mulher suspeita de matar marido italiano para ficar com o seguro. Dilma contorna crise na justiça e mantém Eduardo Cardoso no cargo. Novas regras do Fiesta em juros mais altos e prazo maior. Na série especial, receitas especiais para crianças com autismo. E aí, pra fazer aquela refeição nutritiva, a Cláudia tem que sambar um pouquinho. Boa noite! Dois adolescentes foram detidos por suspeita de praticar assaltos na USP em São Paulo. Eles tentaram fugir por uma sala de aula do Núcleo da Consciência Negra, a entidade que funciona dentro do campus. A ação foi filmada pelos estudantes. Não! Não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Uma gritaria interrompe a aula no Núcleo de Consciência Negra, entidade que funciona dentro da maior universidade do país. Não, 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 não! Não, 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 não! O adolescente de 17 anos é revistado por um policial militar. Em seguida, um outro PM traz o irmão do rapaz que tem 15 anos. Segundo os policiais, os jovens descartaram um revólver em um terreno e tentaram fugir assim que avistaram as motos da corporação nas imediações da USP. Eles eram suspeitos de um sequestro relâmpago que tinha acabado de acontecer. As vítimas, dois engenheiros, foram levadas para a comunidade São Remo, que fica em um terreno da cidade universitária, onde os menores moram. Lá eles tiveram os pertences roubados e depois foram liberados. O garoto mais velho negou o crime, disse que tem passagens por assalto, mas que já cumpriu a pena. Eu já roubei sim, mas eu já parei. Os irmãos foram levados para a delegacia e reconhecidos pelas vítimas. Os dois estão agora na Fundação Casa. Há cerca de 15 dias, uma estudante de odontologia também foi agredida e assaltada aqui por criminosos que aparentavam ser menores de idade. Quem frequenta a universidade relata que os roubos no campus acontecem praticamente todos os dias. Tem acontecido com mais frequência. Pelo que eu escuto falar, são mais frequentes à noite. Tinha dado uma parada um pouco nessa questão dos assaltos, mas parece que teve uma retomada desses casos de violência. Em Belo Horizonte, taxistas fizeram hoje vários protestos contra os motoristas que usam carro particular para levar passageiros. O chamado é feito por um aplicativo de celular. Ontem à noite eles entraram em confronto. O bate-boca terminou em socos e pontapés. Taxistas e motoristas que atendem pelo aplicativo de celular entraram em confronto em uma das ruas mais movimentadas de Belo Horizonte. Este carro foi danificado. A partir do momento que não tem uma lei que proíbe o nosso trabalho, não tem nada o que se questionar na rua. Isso é totalmente desleal. Eles trabalham mais barato, oferecem mimos para passageiros. A única coisa que eles não conseguem oferecer para o passageiro é a segurança na prestação de serviço. Porque nós somos legalizados, nós somos registrados pela prefeitura. Três motoristas acabaram detidos. Foram ouvidos na delegacia e liberados. Nesta sexta-feira, horas depois do confronto, os taxistas se reuniram em um protesto aqui em frente à Câmara de Belo Horizonte. Eles querem agilizar a votação de um projeto de lei que proíbe o uso do aplicativo. O grupo seguiu para o Ministério Público Estadual e tentou fechar a avenida em frente ao prédio. Houve outra confusão, desta vez com a polícia. Nesta sexta-feira, o aplicativo suspendeu os serviços na França, onde têm sido frequentes os confrontos entre motoristas de táxi e prestadores. No Brasil, o responsável pelo dispositivo diz que repudia a violência. Um brasileiro morreu nos Estados Unidos durante uma prova de ciclismo nos Jogos Mundiais para Policiais e Bombeiros. O que era para terminar em comemoração, acabou em luto. Carlos Silva, de 48 anos, investigador da Polícia Civil de Brasília, era um dos 200 integrantes da delegação brasileira na competição. Ele amava estar aqui, amava treinar, amava sua carreira e a sua filha. Declarou emocionado o amigo do atleta Alexandre Manzan, que participava dos Jogos para Policiais e Bombeiros na Virgínia. O acidente com o dentinho, como também era conhecido, aconteceu depois que o pneu de uma bicicleta furou em uma descida. Vários ciclistas se chocaram. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Outros dois atletas estão internados em estado grave. A morte do brasileiro levou a organização do evento a cancelar as atividades desta sexta-feira. As provas serão retomadas amanhã. A competição, que reúne 12 mil participantes de 70 países, termina no domingo. O corpo de Carlos deixou o hospital escoltado, sob honras militares. Pelas ruas do Estado americano, homenagens. Nas redes sociais, a direção dos Jogos se manifestou. Somos todos Brasil. Descanse em paz, Carlos. No Rio de Janeiro, uma mulher foi presa acusada de matar o marido italiano para receber o seguro de vida. O crime foi no começo do mês passado. Ela confessou o assassinato. E vai responder por homicídio e ocultação de cadáver. Assim que foi presa, Aline parecia assustada. Mas o delegado não se deixou levar pela aparência. Aline é uma pessoa que demonstrou um perfil perigoso, principalmente pela deslealdade. Aline Valéria Cavalcante, de 37 anos, é suspeita de assassinar o marido italiano Roberto Pieri, de 57 anos. O corpo foi encontrado em um terreno baldio, a 7 quilômetros do sítio onde o casal vivia, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. A Interpol, a Polícia Internacional, participou das investigações. A polícia passou a desconfiar de Aline pela indiferença que ela tinha em relação à morte do marido. Os investigadores descobriram que a relação entre os dois não era boa há muito tempo. E o motivo das brigas era sempre o mesmo. Dinheiro. Ela teve a preocupação ainda, a forma argilosa, de deixar o passaporte dele para não criar dificuldade da polícia identificar o cadáver dele. E ela depois não ter dificuldade de receber os benefícios, as vantagens, como seguro, previdência privada que ele tinha. Coisa de quase um milhão de reais. Aline e Roberto estavam juntos havia 12 anos. A filha do casal, de 7 anos, está em um abrigo. O futuro da criança depende agora da justiça. A avó materna quer a guarda da neta. Foi um ato de loucura, não sei, né, de mágoa, não sei, porque ele estava agredindo ela, né. Nunca pensei que acontecesse uma tragédia dessa, mas, infelizmente. Engavetamento com seis caminhões na marginal Tietê, em São Paulo. Um dos motoristas perdeu a direção e acabou bloqueando uma das pontes. Os outros não conseguiram frear. O congestionamento chegou a 15 quilômetros. No Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma tonelada de maconha dentro de uma caminhonete que vinha do Mato Grosso do Sul. O motorista conseguiu fugir. Funcionários do estaleiro Mauá fizeram um protesto em frente à sede da Petrobras, no centro do Rio de Janeiro. A empresa vai fechar por problemas financeiros. Na semana passada, mil funcionários foram demitidos. Também no Rio de Janeiro, foi encontrado o corpo do advogado Fernando Félix Ferreira, de 30 anos. Ele estava desaparecido havia dois meses. Um ex-cliente que devia para o advogado, confessou o crime e foi preso. O autismo é uma síndrome que ainda aguarda uma definição nos livros médicos. As pesquisas avançaram, e o tratamento também. E alguns estudos revelam que a alimentação pode ajudar muito na qualidade de vida dos autistas. Na última reportagem da série Alimentos que Curam, duas mães falam dos progressos que alcançaram com uma mudança na dieta dos filhos. Bateu aquela fome? Vou direto no hambúrguer, no hot dog, escoito recheado. Chocolate. No Corre Corre, soluções gostosas, práticas, rápidas, estão à mão. Cheias de conservantes, corantes, gorduras saturadas, realçadores de sabor. As prateleiras estão repletas de armadilhas para a saúde. Cláudia nem imaginava que os alimentos poderiam ser aliados no tratamento do filho. Quando ele tinha 5 anos, ela ouviu dos médicos que Maurício era um autista severo. Ele tinha dificuldades para se comunicar, interagir com outras pessoas. O menino foi tratado com medicação e terapia. Mesmo estando em tratamento, a condição dele não melhorava. Chegou a fase da adolescência, ele ficava 72 horas sem dormir, ele se agredia, tinha muita mordida no pulso. Cláudia pouco sabia sobre autismo ou nutrição. Meu filho foi criado com biscoito. O importante era saciar o apetite dele. E como tem a questão da seletividade alimentar, ele não gostava muito de comida. Comia um pacote de biscoito recheado no lugar do jantar. E você era doceira? Ainda para complicar a minha vida. Eu peguei todo o serviço de buffet para a festa. O dia a dia da minha casa acabava rolando nesse universo. Susan Levin, uma advogada e nutricionista americana, também tem um filho autista. E ela descobriu que o tratamento estava à mesa. O filho de Susan, Ben, foi diagnosticado aos 4 anos com todos os sintomas clássicos de autismo. Susan fez então uma mudança radical na cozinha. Tirou tudo o que continha glúten, proteína presente na farinha de trigo, e caseína, proteína do leite. Parou de comprar produtos industrializados e passou a fazer mais comida em casa, com carnes, legumes e verduras orgânicos. Depois de meses de uma dieta sem glúten e sem caseína, Ben teve uma melhora surpreendente. Hoje, aos 12 anos, ele é um pré-adolescente saudável, tranquilo e comunicativo, com grau de autismo leve. Não falo em cura, mas posso garantir que os sintomas diminuíram muito. O autismo não traz mais limitações a ele. Ben é um garoto praticamente normal. A diferença é que ele já escreveu mais de 20 livros infantis e publicou muitos deles. Todos os livros falam de amizade. Imagine isso, uma criança autista escrever sobre amizade. Ela explica que até chegar à dieta ideal para Ben, foram muitos erros e acertos. Cada criança tem uma tolerância alimentar diferente, mas todas elas podem se beneficiar com uma dieta mais saudável. Para Susan, o que comemos afeta diretamente nosso comportamento. E no caso dos autistas, essa relação é ainda mais próxima. Quando ele escapa da dieta regrada, volta a ter sintomas típicos do autismo, como crises de agitação. É até difícil acreditar que algo tão trivial como a comida possa fazer tanta diferença, tanto para o bem quanto para o mal. Susan se especializou no assunto e passou a ajudar outras mães. Hoje, ela é uma cozinheira criativa. Usa desde legumes simples a ingredientes como algas e leite de camelo, que tem sido utilizado no tratamento de autistas por ter propriedades antialérgicas. Uma das sobremesas preferidas das crianças é sorvete à base de leite de camelo. Segundo esta nutróloga, a alimentação pode minimizar os sintomas do autismo. Isso porque a maioria dessas crianças tem problemas digestivos. 95% das crianças com autismo têm alguma alteração gastrointestinal. Você encontra alergias e intolerâncias alimentares. Hoje, ainda o maior vilão para essa população é o glúten. O glúten, ele tem uma proteína chamada gliadina. Essa gliadina, ela faz reações imunológicas. Essas reações imunológicas, elas alteram todo o sistema autismo. Aqui no Brasil, Cláudia adotou a dieta sem glúten e sem caseína. Maurício já estava com 16 anos, mas ainda assim teve mudanças no comportamento. Eu coloquei a alimentação mais caseira, arroz, feijão, carne e as vitaminas. Retirei o trigo, que basicamente o glúten está presente na nossa vida através do trigo. Tudo que é derivado do leite também saiu. A questão do autismo continua forte, ele é autista clássico, severo, não verbal. Isso não mudou. O que mudou foi que ele passou a ter uma qualidade de vida melhor. Cláudia largou os quitutes de banqueteira e passou a se dedicar à alimentação saudável. Agora faz faculdade de nutrição e dá palestras a mães e pais de crianças autistas. Um dos assuntos dos quais ela trata é a alergia cerebral, intolerância alimentar com sintomas como a irritação e a agressividade. Como o comportamento deles, a síndrome é caracterizada por alterações no comportamento, A alergia cerebral passa despercebida, porque você liga ao autismo, não a uma manifestação de um alimento que está provocando aquela alteração nele. E no fim você acaba tratando com remédio que poderia tratar com alimentação. A Cláudia preparou aqui umas receitas para a gente que parecem apetitosas e nenhuma delas leva farinha de trigo ou leite. Isso. Então vamos lá. Assim, preferido de Maurício. Uma paixão dele é biscoito, então eu aproveito o biscoito para colocar coisas nutritivas, porque até um biscoito pode ser saudável, né? E assim, esse biscoito ele é feito com quinoa e amêndoas. O bolinho também, que ele é apaixonado por esse bolo, ele não leva farinha alguma. Ele é feito com quinoa cozida. Cláudia compra na internet os ingredientes difíceis de achar nos supermercados. Mas não é porque o Maurício come biscoitinho de quinoa com amêndoas ou bolo de banana sem farinha que ele é, assim, bom de garfo. Na verdade, o Maurício é bem chato na hora de comer. E aí, para fazer aquela refeição nutritiva com legumes e verduras e tal, a Cláudia tem que sambar um pouquinho. Como é que você faz? Pois é, ele gosta de suco e de vitamina, de qualquer jeito. E então eu acabo colocando as verduras, os legumes, tudo dentro desse sucão, dessa vitamina dele. Dessa vitamina aqui tem o quê? Aqui tem maçã com casca, cenoura, batata doce, couve e o leite de arroz dele. O conselho que você dá para os pais é você prestar atenção no que ela gosta. Prestar atenção no que ela gosta, na temperatura que ela gosta, na textura, na cor. Porque senão, se eu não fizesse isso, a alimentação dele ia ser muito restrita. Maurício é hoje um homem de 24 anos, que só fala cantando. E até trabalha na universidade, onde a mãe estuda. Nunca na minha vida eu queria imaginar que ele ia trabalhar, ainda mais carteira assinada, coisa e tudo. E ele também? Foi maravilhoso, ele teve uma adaptação incrível, muito melhor do que eu. Para a Cláudia, quem estiver disposto a encarar a dieta sem glúten e sem leite, deve testá-la por, no mínimo, seis meses. Uma coisa é certa, ninguém perde comendo melhor. Da imensidão de gente que eu conheço, a maioria permanece. Porque não só a pessoa ganha em qualidade de vida, a família inteira ganha. Ainda sobre saúde, pesquisadores brasileiros comprovam que o hormônio que regula o sono também é bom para combater diabetes, hipertensão e a obesidade. Agora, para estimular a produção de melatonina, as pessoas têm que dormir mais cedo e longe dos computadores e telefones. Os testes conduzidos por pesquisadores brasileiros revelam que a melatonina é muito mais que o hormônio do sono, como é conhecida popularmente. Ratos que tiveram a glândula responsável pela substância retirada ganharam peso, apresentaram resistência à insulina e alteração de pressão. Nos animais que, mesmo sem a glândula, tiveram reposição do hormônio, as doenças relacionadas ao metabolismo não se manifestaram. Foram mais de 20 anos de pesquisas para comprovar que a melatonina tem impacto direto em todo o metabolismo. E é um importante aliado no combate à obesidade, hipertensão e diabetes. A melatonina é produzida por uma glândula no cérebro e apenas à noite. O corpo precisa do escuro para que a produção seja eficiente. A característica da sociedade contemporânea é a gente fazer com que o nosso dia avance pela noite adentro. Isso faz primeiro que a nossa noite atrase muito. Portanto, a nossa produção de melatonina atrase bastante. A pesquisa traz uma informação importante. Quem exagera no uso de computadores e smartphones à noite aumenta o risco de distúrbios do metabolismo. É que as telas emitem um tipo de luz que inibe a síntese de melatonina. Afeta o teu sono, afeta os teus ritmos diários, afeta a tua produção de melatonina e, em consequência, afeta o teu metabolismo. A presidente Dilma participou da apresentação da tocha olímpica para os Jogos do Rio em 2016. Ela também convenceu o ministro da Justiça a permanecer no governo. José Eduardo Cardoso foi chamado logo cedo ao Alvorada. Ele estaria decidido a deixar o governo, depois de críticas de setores do PT, a atuação da Polícia Federal na Operação Lava Jato, que prendeu integrantes do partido. Pelo menos por enquanto, a presidente Dilma contornou o problema. Eduardo Cardoso fica. A saída do ministro poderia agravar ainda mais a crise política que afeta a popularidade de Dilma. Hoje, o ex-presidente Lula recomendou a ela mais contato com o povo. Ela tem que ir para a rua conversar com o povo que está torcendo e querendo que ela governe esse país da melhor maneira possível. Dilma participou da apresentação da tocha olímpica, que vai percorrer o Brasil a partir de maio. A tocha sairá de Olímpia, na Grécia, para a capital Atenas. De lá virá ao Brasil de avião. A partir de Brasília, percorrerá 22 mil quilômetros, mais de 300 cidades, carregada por 12 mil brasileiros, até chegar ao Maracanã, no Rio. Somos um país com uma economia diversificada. E somos um país que sabe e vai superar todas as suas dificuldades. Teremos, enfim, a maior Olimpíada de todos os tempos e o mundo inteiro falará dela por muitos e muitos anos. Veja a seguir as novas regras do financiamento estudantil, o FIES. E ainda os atletas brasileiros já começam a chegar a Toronto para os Jogos Pan-Americanos. Pan-Americanos.